Música Decisão judicial superveniente leva Superior Tribunal de Justiça a reconhecer ilegitimidade de suposto arrendante para rescindir contrato De acordo com o processo, em 1996, uma fazenda em Mato Grosso se tornou objeto de usufruto vitalício No ano seguinte, a filha do usufrutuário celebrou com o esposo, do qual viria a se separar mais tarde Compromisso de venda da fração ideal da fazenda que pertencia a ela, 50% Alguns anos depois, em 2003, o usufrutuário arrendou a totalidade da fazenda para o filho Em 2004, o usufrutuário morreu, extinguindo-se o usufruto Com o falecimento, o ex-esposo da filha do usufrutuário, que adquiriu a fração ideal dela em 1997 Entendeu que deveria suceder o falecido na posição de arrendante no contrato celebrado em 2003 Posteriormente, como o filho do usufrutuário deixou de pagar algumas parcelas do arrendamento O ex-esposo ajuizou a ação de rescisão de contrato de arrendamento rural e reintegração de posse Em primeiro grau, o juiz declarou reincidido o contrato de arrendamento rural e determinou a reintegração de posse A sentença foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso No STJ, a quarta turma deu provimento ao recurso especial do filho do falecido Para extinguir a ação de rescisão de arrendamento da propriedade sem resolução de mérito Ao levar em consideração decisão superveniente em outra ação transitada em julgado A qual rescindiu o contrato de cumpra e venda celebrado em 1997 Entre a irmã do suposto arrendante e o então esposo, por falta de pagamento Segundo o relator, ministro Marco Butzi, não sendo o autor proprietário ou promissário comprador da fazenda Conforme reconhecido em sentença judicial transitada em julgado Ele não detém legitimidade para prosseguir com a ação de resolução do contrato de arrendamento rural Outrora celebrado por quem detinha o usufruto do bem acumulada com reintegração de posse